Bom dia, treinerandos! Estamos aqui no Seminário Sagrado Coração de Jesus em Corupá, Santa Catarina. Um seminário da década de 30, toda uma história bacana e depois vou ver se eu conto um pouquinho pra vocês. Estamos aqui por quê? Aqui vai acontecer o encontro do Grupo Roda Mundo. A gente veio e vai mostrar pra vocês aqui. Bem legal aqui o lugar, muito bonito. Chegamos depois de umas 10 horas de estrada, viemos num tirão só. Chegamos ontem à noite, dormimos bem, um calor pra cada um. À noite, pra vocês terem uma ideia, tava 22 graus de madrugada. A mínima que fez foi 22. Mas o lugar é muito bonito, agora tá fresquinho, tá gostoso e já já a gente mostra mais pra vocês. Daqui a pouco começa a bagunça aqui. Ó, logo novo. Daqui a pouco começa aí, ó, o furdunço. Como vocês sabem, se não sabem, a gente conta agora. A gente tá representando a Itutrailer Importes. Então nós vamos colocar o trailer de exposição aqui nesse espaço. Vai ter aí uma feira, outros expositores. E aí a gente vai ficar aqui, mostrar o trailer. E é isso. Se você quiser conhecer a gente, conhecer o trailer, fica de olho aí no nosso Instagram, arroba trailerando. E sempre que a gente vai pros lugares, a gente coloca lá também. É isso aí, até já. E aí trailerandos, olha aqui a nossa vista no café da manhã. Olha que coisa linda. Olha. O prédio do seminário tá ali. Dá pra ver aqui. Esse é o prédio novo, né? O prédio mais antigo fica ali do lado. Que é da década de 30, fica ali do lado. Esse aqui, o anexo é mais moderno. Depois eu mostro pra vocês tudo, tudo. Agora eu vou tomar o nosso café da manhã. Certo, Diana? Dormiu bem? Dormi otimamente bem. Foi tudo tranquilo. Muito calor. Nossa, muito demais. Chegamos ontem e tava, sei lá, muito quente. 45 graus. 40 mil reais de graus. Tava muito quente. Então, pessoal, tô aqui com o senhor Loriano Rogério Costa, que é o famoso Kutcha, é o secretário de turismo de Curupá. Tudo bem, Kutcha? Tudo bem, quer dar um bom dia. Quero agradecer a presença de vocês, nosso encontro nacional de motorão. Que essa beleza o senhor tá conhecendo aí, né? E convidar todos pra vir aqui no município de Curupá. Nós temos cachoeira, nós temos a santinha, nós temos caverna. E a partir agora desse encontro aqui, também vai ter um encontro aqui pro pessoal do motorão, tá? Pode vir aqui se instalar. Aqui nós temos estrutura, o senhor viu, aí embaixo aí. E seja bem-vindo no nosso município. Aqui no seminário. Isso, sim. Nós vamos divulgar, tá? Depois que a gente vai se organizar aqui no encontro hoje. E depois nós vamos divulgar pra todo mundo, né? Legal. Tá bom, pessoal? Obrigado. Venham visitar Curupá, que é um lugar lindo. Eu vou mostrar pra vocês depois aí, vocês vão ver aqui. Lindo, lindo. Valeu, obrigado, Kutcha. Obrigado. Então, pessoal, essa aqui é a parte mais antiga, original, da década de 30. Todo de tijolinho. Aqui tem um jardim. Coisa mais bonita. E uma antiga entrada com as palmeiras, sabe? Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Aí de frente pra essa ala, que é a original, do lado de cá tem o cemitério dos padres. E aqui do lado é que tá tendo o estacionamento do encontro. Então, pessoal, tô aqui com o Moacir, que é o atual presidente do Grupo Roda Mundo. Moacir, como é que tá o encontro aí, a organização? Fala um pouco pra gente aí. Expectativa muito boa. A estrutura que a municipalidade nos dá, a estrutura, a retaguarda aqui. A expectativa é muito boa, muito boa, tendo em vista todas as fábricas do Brasil que vão expor aqui conosco. Hoje, o segundo dia, nós já estamos com um bom número de equipamentos já no parque. Fala da programação aí. Tem banda, tem passeio, tem visita? A partir de amanhã nós estamos definindo aí passeios pelas atrações turísticas aqui da região, da cidade. Temos sexta-feira um jantar, demos um baile. No sábado temos baile, temos almoço, temos karaokê durante a semana, temos bingo sábado à tarde, temos feira aqui de produtos artesanais e produtos da agricultura da região. Enfim, é uma programação extensa pra atender a todos que vão atender o nosso convite e virão pra cá. Isso aí, obrigado. Então, pessoal, essa aqui é a estação, deve estar ventando aí o barulho. É a estação de Rio Negrinho, de Corupá, tem uma linha de Maria Fumaça, não é todo fim de semana, precisa haver determinados fins de semana. Ela sai daqui, vai pra Rio Negrinho, para no meio pra almoçar, né? É um passeio de quatro horas. Bem legal. São 60 quilômetros, mas aí você para, tem uma pausa pro almoço e termina lá em Rio Negrinho. E volta de ônibus, um pacote. E vice-versa, você tem também, sai de Rio Negrinho, para, vem, termina aqui, volta de ônibus. Então, é um negócio bem legal pra quem visitar a região pra conhecer. E aqui tem operação, né, de rumo, né, de ministradora. Mas aqui, nessa região, o transporte funciona de ferrovia. Então, pessoal, eu estava conversando com um rapaz que entrega diesel para essas máquinas, para as locomotivas. E eu sempre achei que o motor da locomotiva fosse o motor a diesel, mas não. O diesel toca um gerador e os motores são elétricos, para tocar, enfim, as composições ali, as rodas, né, as engrenagens e tal. É um motor elétrico. Então, era eletrodiesel, olha só. Sabia disso, não. Aprendi hoje. Então, trailerando hoje! Voltamos da cidade de Anaconta. O que nós compramos na cidade? Produtos. Hum, coisas gostosas. Mostra aí, mostra aí. Coisas gostosas, a saber. Primeiro. Cerveja. Cerveja artesanal, IPA. Hum, Ierbaum. Ierbaum. O que mais? O que mais? Achamos. Uma coisa que a gente gosta muito, que é nata. Para amanhecer. E uma coisa que todo alemão vai saber do que se trata, que é raiz forte. Raiz forte. Olha, quem nunca comeu... Quem nunca comeu essa raiz forte? Pessoal do sul aqui é mais acostumado a ter mais acesso. Acende as luzes aí, já. Isso. Estou no escuro. Estou no escuro. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo, padevel. Vou mostrar a chuva daqui a pouco. O pessoal que é do sul, está mais afeito, conhece aqui a raiz forte. Até que a raiz forte, raiz forte mesmo, ela tem a... vamos dizer, a... é parecida com a japonesa, né? Hum... É, parecida com a japonesa. Só que ela tem um toque mais aromático, um toque mais herbal. E não é verde, é branco. E não é verde, é branco. É uma... Ela parece... o que que parece? Parece um nabo. Parece um nabo pequenininho, bem fininho. É grande, mas é fininho. Aí você rala, enfim. E a gente achou aqui, é uma coisa que a gente gosta muito. O restaurante alemão tem. E faz tempo que a gente não achava, e achamos aqui. Muito bom. O que mais? Ah, o que mais? Aqui temos... Alcaparras. Você achou? Então aqui, olha o pote gigante de alcaparras, gente. Que delícia. Eu amo alcaparras. E em São Paulo a gente achou uns potinhos fininhos, né? Não sei se eu trouxe. Quininho? É. E esse aqui é gigante. Mas tava barato, né? Tava. Pelo menos por isso que eu comprei em São Paulo aquele fininho, eu comprei esse aqui. Muito bom. É isso. Então, passamos no supermercado. Como a gente sempre faz, quem segue a gente sabe que todo lugar que a gente vai, a gente vai no supermercado pra ver se tem os produtos locais. E aqui a gente achou a raiz forte, que foi a grande surpresa, né? Nossa, muito grande. Não esperávamos. É... A gente curte também aqueles pepinos em conserva, que a gente... Isso é uma coisa mais fácil, né? Ah! Você comprou aqui ou já trouxe? Não, esse eu descobri em São Paulo mesmo, que vende aqui. Que a gente comprou semana retrasada, né? Lá em Ponta Grossa. Aí eu descobri em São Paulo esse aqui, ó. Hum, bom pra carinho. É isso. Cerramos o dia. Estamos tomando o vinhozinho. Amanhã vai ser movimento. Vamos receber muita gente. E hoje nós estamos curtindo o nosso último dia de sossego, de descanso. O nosso vinhozinho. Não vou mostrar o que vocês... Vou dormir com esse barulhinho, ó. Fala, trailerando! Tudo bem com vocês? Rapidinho, um recado. Tá gostando do vídeo? Então, esse é o recado. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. 70% das pessoas assistem os vídeos de todos os canais do YouTube. Não se inscreve. Dá essa força aí. Se inscreve no vídeo, se você estiver gostando. Dá uma fuçada aí. Tem bastante vídeo legal pra você. sobre coisas técnicas, sobre viagens, sobre dicas. Enfim, deixa o seu like, deixa o comentário. A gente gosta muito de receber o seu comentário. Enfim, de responder, de estar interagindo com vocês. Então, por favor, faça do canal trailerando por aí um canal de comunicação com vocês que a gente gosta bastante. E a outra novidade que eu queria dizer é que daqui a um tempo nós vamos colocar aí, vamos estrear um documentário que a gente produziu. Estamos terminando a pós-produção agora, a montagem, a coisa e tal. Documentário sobre pessoas que viajam, entrevistas. Vai ser bem legal. Tá bem legal o documentário. Logo, logo, vocês vão ficar sabendo aí. Se inscreve no canal, acompanha a gente pra poder assistir, tá bom? É isso aí. Vamos de volta pro vídeo. Bora! Bom dia, trailerados. Mais um dia aqui no seminário. Aqui dá pra gente ver direitinho. Eu tô no pátio interno e dá pra gente ver direitinho a parte antiga. Da parte nova, tá vendo? E a ampliação que foi feita. Muito bacana, muito bonito, muito tranquilo o lugar. Como eu falei, pode vir de motorhome, de trailer, pra passar o fim de semana, pra ficar. A partir de agora, eles vão cobrar uma taxa aí. Vai ter... Ficou como se fosse um camping, né? Um local pra você poder ficar e curtir tudo isso aqui. Como a gente já falou, hoje é um hotel. Tá ligado à prefeitura, à secretaria de turismo. Então, não é mais necessariamente um local só dos padres, né? Não funciona mais o seminário. Mas é bem bacana de conhecer. E aí Se inscreva no canal 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 Vem pra Corupá comprar banana Vem pra Corupá comer banana É isso aí O pessoal tava fazendo a festa lá Jantar Depois vai ter um bailão ali E como é de ela somos vegetarianos E a comida lá é carne Fora isso aqui Fora isso tinha um macarrão e um purêzinho A gente resolveu A gente resolveu comer no trailer mesmo E tá de boa E tudo bem Pegamos nossos títulos Doamos aí Pros carnívoros de plantão E agora vamos encerrar nosso dia E agora vamos encerrar nosso dia Rapidinho Depois é que começou lá o galho Depois é que começou lá o galho da sanfona Gostoso né Diana É super bonito Muito bem cuidado E agora vamos encerrar Bom dia trailerando Bom dia bom dia Bom dia pra todo mundo E aí Ontem a noite Como foi A gente Tirou o carro lá Não, pera aí Antes né Eles fizeram lá Teve o almoço Ah sim Almoço Depois do almoço A noite ia ter um bailão lá Ah antes teve o bingo também Ah teve o bingo Teve o bingo Ah e a noite ia ter o bailão E a noite ia ter o bailão Banda tocando e tal Só que pra variar A banda tocando Estava embaixo Da nossa função A gente Aproveitou que os expositores Todos já estavam Saindo fora A maioria daqui Da região E como o espaço ali É muito grande A gente aproveitou Recolheu tudo Pegou o trailer Ele gatou Foi dormir um pouquinho Mais longe da banda É Fomos dormir Bem longe Nem ouvimos nada Aí encerramos as atividades Tomamos um ovinhozinho Já estamos E descansamos E agora são seis e meia Então vamos Voltando pra casa Voltando pra casa Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O próximo encontro Que a gente vai mostrar É em Minas Gerais Encontro do Grupo Guai Guaisson Nós vamos Estar lá Estar em Minas Gerais Pessoal de Minas E aí a gente Conta tudo pra vocês Tá bom? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa seu like Isso aí ajuda bastante a gente Mostra pro YouTube Que o nosso conteúdo É relevante Se você não é inscrito Se inscreve aí Deixa seu comentário também Ah é Deixa o comentário A gente sempre lê E sempre responde É A gente acha legal Interagir com as pessoas Aí vamos agradecer também As pessoas que tiveram aqui Que visitaram a gente No stand Foi super legal A gente tirou foto Foi muito legal Acho que uns 6 seguidores É isso Famílias legais Ganhamos o vinho de um deles Eles bateram papo Foi muito bacana O dia que você encontrar com a gente Em algum lugar Venha Venha dar um abraço Venha conversar com a gente Venha tirar foto Porque a gente gosta muito De receber as pessoas São incentivo Para a gente Para o nosso trabalho E para a gente Continuar postando vídeo Tá bom? É isso aí gente A gente se vê Trailerando Por aí Tchau Até a próxima Tchau 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 One day I'll be yours again.